Escreva 888 em um papel em branco e comece a alcançar tudo o que deseja na vida. No vídeo de hoje, vou disponibilizar para você uma técnica de reprocessamento mental, utilizando a numerologia, especificamente o anjo número 888 a seu favor. Assim, você pode atrair tudo o que deseja em sua vida. Antes de continuar, deixe o seguinte comentário abaixo. Eu realizo os meus maiores sonhos com facilidade. Eu atraio tudo de bom do universo. Agora, vou te perguntar qual é o seu número favorito. Pegue um pedaço de papel. Vou explicar como vamos fazer o exercício. Quero que você pense sobre o seu número favorito. Em seguida, vou explicar como as pessoas se identificam com seus números favoritos. Certamente, você se sentirá identificado. Eu adoraria que você comentasse abaixo se se sente abençoado, identificado ou com poder através do seu número favorito. Em seguida, vou lhe dar um ritual, uma técnica para começar a reprogramar sua mente, para que você possa alcançar tudo o que deseja, utilizando o poder do número do anjo, que é 8. Lembre-se de que ao fazer esta técnica, talvez algumas coisas comecem a acontecer. Como ver números repetidos. Volte a este vídeo, porque vou te contar o que cada um dos números significa quando você os vê repetidos. É uma mensagem de sincronicidade. Sincronicidade não é uma coincidência. É quando nossos pensamentos fazem as coisas acontecerem inesperadamente. Imagine encontrar alguém que não vê há muito tempo depois de pensar nelas, ou encontrá-la por acaso na rua. Esses momentos mostram sincronicidade, provando que nossas mentes têm habilidades inexploradas, esperando para serem exploradas. Há uma ideia comum de que tudo está fora de nós. Que Deus é uma figura distante que interfere aleatoriamente. Isso é apenas uma história inventada para nos deixar com medo. Pare de pensar em superstições e comece a se conectar com a energia de todas as informações importantes trazidas por nossos ancestrais. Trazendo luz para nossas vidas todos os dias. Agora, vamos começar com os números. Pense no seu número e vamos começar a entender o que isso significa sobre você. Número 1. Indivíduos criativos que adoram fazer coisas, agindo como catalisadores de energia. Número 2. Indivíduos orientados a serviços, dedicados que amam os outros, muitas vezes envolvidos em profissões de ajuda. Número 3. Indivíduos brincalhões, com grande fantasia e espontaneidade. Número 4. Provedores, líderes que representam a lei e a ordem, muitas vezes encontrados em profissões relacionadas à justiça. Número 5. Indivíduos legais, inteligentes, curiosos e rápidos, que buscam liberdade e desfrutam de ação rápida. Se você gosta do número 6, significa que você se preocupa muito com sua família. Pense nos pequenos detalhes em seus relacionamentos familiares. É aí que está sua conexão com esse número. Agora, vamos falar sobre o número 7. É visto como uma força misteriosa, reconhecida há muito tempo como um símbolo para pessoas com personalidades únicas, feitas para fazer coisas incríveis. Passando para o número 8. A combinação de três oitos fala sobre como nosso corpo, mente e espírito devem funcionar juntos em harmonia. É um lembrete de que nossa jornada é sobre melhorar e aperfeiçoar essas três partes de nós mesmos. Se você aprecia o número 9, é alguém que ama profundamente a humanidade e gosta de estar com pessoas, encontrando força e alegria em conexões sociais. Finalmente, o número 10 é o número pitagórico para aqueles com um propósito firme relacionado ao desenvolvimento espiritual superior. São muitas vezes líderes fortes. Se você se identifica com o número 10, provavelmente é um líder forte. As pessoas o seguem porque você tem essa mentalidade. Lembre-se de que você é o único escolhendo seu número favorito. E essa preferência tem muito a ver com a morfologia do número e a numerologia. Uma ciência que estuda como os números impactam nossas vidas. Numerologia e geometria sagrada são cruciais para entender nosso mundo. E a matemática é a base para compreender o universo em que vivemos. É essencial dar aos números o valor que merecem. Especialmente se você vir uma série consecutiva de três números, como pode estar se materializando em sua vida. Agora, vamos começar uma rotina especial e uma jornada de oito dias de pensamento profundo. Primeiro, quero que você pense em algo que deseja alcançar nos próximos três meses. Algo que seja viável para você. Por que imaginar isso? O que você deseja nos próximos três meses deve corresponder ao que está acontecendo em sua vida agora. Por exemplo, se você está ganhando pouco agora e sonha em alcançar um milhão em três meses, pode parecer irrealista. Embora sua mente possa dizer, sim, posso fazer isso. No fundo, outros pensamentos podem duvidar. O sucesso não se trata apenas de dinheiro, mas também de como você pensa. Portanto, escolha uma meta viável. Como triplicar o que você está fazendo agora ou dobrar? Desta forma, você realmente acreditará que pode alcançá-lo. E colocará todo o seu foco nisso. Não é magia. Trata-se dos seus pensamentos e do que você é capaz de ser honesto consigo mesmo. Lembre-se da forma como seus pensamentos moldam sua realidade. Como parte desta rotina, pegue um pedaço de papel. Qualquer tipo servirá. Abaixo, escreva o que deseja alcançar nos próximos três meses em apenas uma frase. Mantenha ela simples e transparente. Dobre o papel com cuidado e coloque-o debaixo do travesseiro antes de dormir. Quando estiver quieto e quase adormecendo, reconheça seu desejo enquanto orienta sua mente para relaxar. Tire o papel todos os dias por oito dias. Leia seu desejo e deixe fazer parte dos seus sonhos. Repita a frase como um lembrete calmante. Ao dobrar o papel novamente, talvez até tocando nele, você cria uma conexão. Esta é uma ideia básica em programação neurolinguística. Seja debaixo do travesseiro ou na sua mão, este simples ato torna seu desejo mais poderoso. Continue com esta rotina durante os oito dias. Por que oito dias? Por que estamos programando o seu cérebro com seus desejos? Basicamente, seu sistema reticular de ativação no cérebro é ativado. Isso o integra e começa a procurar maneiras de alcançar seu desejo. Você começará a notar pessoas em seu ambiente que podem ajudá-lo a alcançar parte de seus objetivos. Você verá todas as portas e bênçãos que antes pareciam fechadas, agora se abrindo. Isso acontece porque você os incluiu em seu sistema reticular de ativação. E sua mente diz que é viável. É possível. Quando você sabe o que quer, o universo todo conspira para torná-lo realidade. Ele começa a se mover para tornar as coisas mais fáceis para você. Porque a fé é a ação. Aqui está um pensamento para ter em mente. Fé é ter uma crença sólida nas coisas que você não pode ver. E em seguida, tomar medidas para tornar essas crenças reais em sua vida. Esta ideia simples carrega muita sabedoria. Portanto, deixe as coisas se desenrolarem e depois compartilhe o que está acontecendo em sua vida. Observe as portas de oportunidades se abrindo e quaisquer pequenas mudanças ao seu redor. Se você vir conjuntos de três números repetidos, conte-me sobre isso aqui nos comentários.